Professores da rede estadual voltaram a protestar hoje. Desta vez foram até o Núcleo Regional de Educação. Desta vez a manifestação partiu da sede da APP e tomou a Avenida JK. O objetivo dos grevistas era chegar ao Núcleo Regional de Educação, na Avenida Maringá. Por ali o trânsito teve que ser interrompido. Alguns motoristas buzinaram em sinal de apoio. Este professor de física e química disse que o filho de apenas 10 anos que o levou para a rua. Antigamente a gente tinha receio de vir para a luta e ficava até com vergonha. E a gente observa com as pessoas que a nossa sociedade está mudando. Porque hoje eles estão pedindo para vir para a rua para lutar por seus direitos. Por aqui faixas, cartazes, diversas maneiras de manifestar a insatisfação com o chamado pacotaço do governo que, se aprovado na Assembleia Legislativa, vai cortar alguns benefícios e gratificações de todos os servidores do Estado. A expectativa infelizmente não está muito boa. Entendemos que essa proposta encaminhada na quarta-feira pelo governo, até que avançou um pouquinho, nós somos flexíveis na negociação, mas há vários pontos ainda onde não há definição de quando acontecerá. Não há prazo, não há data e nem se fala como acontecerá. E tem ainda o terço de férias. Daqueles servidores que usaram o benefício nos meses de novembro e dezembro do ano passado, eles ainda não receberam. A professora, que de história entende bem, confessa que nunca viu o funcionalismo público do Paraná em uma situação como esta. E é uma pena, porque eu, às vésperas da minha aposentadoria, passar por uma situação dessa, humilhante para o professor, que tem anos de luta, de conquistas, e vem esse governador e acaba com tudo. É muito triste. Já foi convocada uma assembleia estadual para a quarta-feira em Curitiba, onde faremos todo o esforço para levar a maior quantidade possível de sindicatos, de educadores sindicalizados, para definir os rumos da categoria com relação a essa greve. O protesto terminou com os servidores, convidando alguns funcionários do Núcleo Regional de Educação a cantarem o hino nacional. O Filho do Rio de Janeiro, que as margens do Alcidão, o povo era educado, o rei do Atlântico, e o sol para a liberdade e raios fugidos, e o céu na pátria nesse instante. O Erdo Jovem Médico, que as margens do Alcidão,